Música Valei o Santo Orixá Meu Deus Tchiladirajá Valei o Santo Orixá Meu Deus Tchiladirajá E vem ficar comigo Uma noite de luar Vem mostrar Que ainda vale tempo De fazer sonhar E ainda Nos resta um mar Mergulho Teu tempo encontrar E noite de luar Sem fim Traz e emanjar Pra mim E noite de luar Sem fim Traz e emanjar Pra mim Noite de luar Sem fim Traz e emanjar Pra mim Valei o Santo Orixá Valei o Santo Orixá Meu Deus De lá 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 De lá